Olha, nós estamos neste momento aqui em frente à Prefeitura Municipal de Querência, onde falamos na oportunidade com a senhora Cíntia Raquel, ela que é gerente de dívidas ativas aqui da Prefeitura Municipal. Na oportunidade, nós falamos sobre a facilidade de você contribuir e colocar as suas contas em dias pelo programa Refisquer. A Cíntia explica sobre os descontos que você pode obter. Bom dia, é isso mesmo, o Refisquer é um incentivo fiscal, ele foi instituído pela Lei nº 1326 de 2021, dando a oportunidade dos contribuintes que tenham pendência com o município de estarem regularizando sua situação fiscal. Bom, e sem dizer que tem uma ótima oportunidade de quitar e ainda com descontos. Isso mesmo, os descontos eles variam de 80% a 100% nos juros e na multa, vai incidir apenas a correção monetária de forma legal, então o contribuinte que ele optar por uma única parcela, o desconto será de 100%, de duas a três parcelas o desconto será de 95%, de quatro a cinco parcelas o desconto será de 90%, seis a sete parcelas 85%, oito a nove parcelas 80%. Então os descontos vão ir de 80% a 100% em uma cota única ou nove parcelas. Bom, Cíntia, lembrando que para dívidas que tem o fator gerado até o dia 31 de dezembro de 2017, essa sim receberá esses descontos? Isso mesmo, serão para todos os tributos municipais que tenham o fator gerador até o dia 31 de dezembro de 2017. IPTU, ISS, contribuição de melhoria, todos os tributos municipais com o fator gerador até o dia 31 de dezembro de 2017. E para esses contribuintes que não deixarem suas contas em dias, pode acarretar em multa ou até mesmo em algum processo? Sim, seguindo a lei de responsabilidade fiscal, as medidas serão judiciais e extrajudiciais. Então a gente precisa estar encaminhando ao cartório para protesto e fazendo a execução fiscal no fórum. Lembrando que com o benefício do Refisquer, as ações que já estão tramitando judicialmente, é realizado o pedido de suspensão. Então as ações elas ficam paralisadas enquanto o contribuinte estiver cumprindo o acordo. Quanto à questão do cartório, as pessoas que tiverem o nome em protesto, após a quitação total, entregue a carta da anuência e elas podem estar retirando o seu nome do protesto. Cíntia, só lembrando que tem um prazo para renegociação, é isso? Isso, o prazo para negociação é até dia 30 de agosto de 2021. Bom, lembrando que é uma grande oportunidade, o Refisquer vem aí para ajudar realmente os contribuintes a colocarem o seu nome limpo e as suas dívidas em dias. Isso, é uma grande oportunidade para quem tem pendência com o município e quer regularizar a sua situação diante da possibilidade de desconto de juros e multa de 80% a 100%. Lembrando que a Prefeitura Municipal não está realizando atendimento presencial. Quais os meios que o contribuinte pode estar acessando e obtendo mais informações? O contribuinte pode estar entrando em contato pelo telefone 3529 1218, 2193 e 1298. E também a gente pode estar encaminhando por e-mail. Lembrando que é uma grande oportunidade. Isso mesmo, é uma grande oportunidade para os contribuintes que têm a pendência com o município e querem regularizar sua situação fiscal.